Nem mesmo outro rosto bonito me faz te esquecer. Nem mesmo o sabor de outra boca te substitui. Nem mesmo o melhor dos momentos nos braços de alguém. Para com que eu seja outra vez o mesmo que fui. A vida tem horas difíceis pra gente passar. Pedaços quase impossíveis pra se entender. Por que uma coisa estranha marcou o nosso fim? Um cara qualquer foi tirar lá de mim. Se nem mesmo Deus me tirou de você. Me sinto pregado em você, que já é minha cruz. Nem mesmo com mil orações consegui me livrar. Você se livrou fácilmente e saiu por aí. Eu saio, porém eu me sinto no mesmo lugar. A vida tem horas difíceis pra gente passar. Pedaços quase impossíveis pra se entender. Por que uma coisa estranha marcou o nosso fim? Um cara qualquer foi tirá-la de mim. Se nem mesmo Deus me tirou de você. De você. Tchau. 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 Tchau.